Hoje quero falar sobre livros de horror ou terror com adaptações cinematográficas. Vou ter algumas menções honrosas porque dois dos livros que eu quero falar foram transformados, mas foram em séries e não em filmes. Mas vou deixar essas para o final e vou começar por alguns livros incontornáveis e filmes incontornáveis que foram adaptados da escrita de Stephen King. Portanto, o primeiro, o The Shining. Se não viram o filme, estão a perder imenso. Se ainda não leram o livro, preparem-se. É absolutamente fenomenal. Jack Torrents pegam na sua família e mudam-se para o Hotel Overlook. Um hotel que durante a época de inverno está fechado devido à neve e como aquilo é um hotel que fica numa montanha, fica extremamente isolado e por isso não há razão para estar aberto durante o inverno. A função do Jack é fazer com que a caldeira continue em funcionamento e que nada se estrague durante esse período em que está tudo fechado. Mas o isolamento é grande. O Jack deveria estar a escrever a sua grande obra. E, entretanto, o que faz a sua família? O seu filho tem 5 anos e é uma criança especial. E a sua esposa? Como é que reage às coisas estranhas que o Hotel Overlook tem? Um livro a não perder. Um filme. Stephen King detesta a adaptação cinematográfica... Espera, existem duas, sim. Existem duas adaptações. Existe a adaptação cinematográfica e depois existe a telefilm. O Stephen King gosta mais da adaptação de telefilm porque é mais fiel ao livro. Enquanto que a versão do Kubrick... Tem algumas liberdades criativas em relação a algumas personagens. Portanto, aquilo que eu digo é que a personagem principal do livro é o Danny, o filho do Jack Torrance. A personagem principal no filme é o Jack. Escolham qualquer uma delas. Vejam, leiam ou vejam as duas. Vale imensa pena. Agora, preparem-se porque qualquer uma delas é ótima para sentirem arrepios na espinha. Mais um livro do Stephen King. O famosíssimo It. Este é um livro que fala de amizade. Passa-se em duas épocas. As nossas personagens, que é um grupo de amigos, quando são crianças. No verão em que eles se tornam amigos. E o verão é uma época particularmente importante neste livro do Stephen King. Da mesma maneira que é importante depois o presente em que os personagens vão ter que cumprir a promessa que fizeram quando eram crianças. O problema é que elas não se lembram de quase nada. E é quando regressam a Derry, essa bela localidade no Maine, fictícia, obviamente, que as coisas vão ficar estranhas. E sim, eles vão se começar a lembrar de tudo aquilo que aconteceu quando eram crianças. Vão-se começar a lembrar da coisa. Vão-se lembrar do palhaço, entre outras metamorfoses que a coisa teve. Vão-se lembrar dos bullies, que eram quase tão assustadores como a coisa. Vão-se lembrar de tudo aquilo que eles enfrentaram como crianças. E no final vão ter que ter a mesma coragem para poderem enfrentar novamente a coisa. E as consequências, meus amigos. As consequências. Existem sempre consequências. É um livro muito bom. Vamos falar sobre os filmes brevemente. As adaptações mais antigas, que é um telefilme absolutamente fenomenais. Apesar de, hoje em dia, em termos de efeitos especiais, estar um pouco desatualizada. Eu ainda não vi a versão mais recente. Apesar do filme que já saiu, portanto, da parte 1, em que aborda, essencialmente, a versão das crianças. Estou curiosa por ver o que é que eles vão fazer com a versão dos adultos. Por outro lado, há uma cena, quase no fim do livro, que não aparece nem na série. Ou, aliás, não é série, TV Film. Whatever, como queiram chamar. Nem na adaptação cinematográfica mais recente. Mas que se passa na... Ação temporal dos miúdos. Que é uma cena que vos pode dar vontade de atirar com o livro para até o outro lado da sala. Outro livro... Ou pode-vos dar vontade de não ler o resto da história. Ou pode-vos dar vontade de chamar nomes ao Stephen King. Perguntar isso porque é que ele andava a tomar. Porque é que ele andava a beber. Porque é que ele andava a fumar. Porque é uma cena muito what the fuck. Tirando isso, é um livro absolutamente fenomenal. Cheio de twists and turns. Cheio de momentos de vos deixarem colados ao assento. Mas à pontinha. E ao mínimo só darem um salto do caraças. Porque vocês estão ali a sofrer por estas personagens. Eu recomendo imenso este livro. É muito bom. Tirando aquela cena. Mas tirando isso, é muito bom. Por último. Do Stephen King. Pet Sematary. Do Stephen King eu poderia falar de muito mais livros. Porque quase toda a sua obra foi adaptada. Mas eu quis-me singir ao horror. Pet Sematary. Eu li este livro recentemente. Adorei. O filme. É um filme antigo. Eu não vi tudo. Mas se estiver fiel ao livro. Está absolutamente fenomenal. Absolutamente fenomenal. O premisso deste livro é. Existe um cemitério de animais. Nas traseiras da casa da família. Que abre-se de que são as personagens principais. E ainda por trás deste cemitério. Aliás. Este cemitério já está em terrenos que eram de índios. Na América. E depois isto está tudo interligado com esses mitos. E depois coisas estranhas acontecem. Porque aquilo parece que está um bocadinho maldiçoado. Agora vamos aqui a esta secção. Vamos começar com um que eu não li o livro. Mas já vi várias cenas no filme. The Ring. Neste caso o livro aqui é só o Ring. Do autor Koji Suzuki. Este livro por acaso foi uma recomendação da Cristina. Do canal Books and Beers. Porque eu não conhecia o livro. Só conhecia o filme. Aliás. Os vários filmes. Porque é que eles já têm dois. Dois, três, quatro. Não sei. É daqueles que continuam a fazer filmes. Primeiro chegava perfeitamente. Mas pronto. E a premissa é mais ou menos aquela que vocês conhecem do filme. Portanto, uma K7. Em que as pessoas veem a K7. E depois de verem a K7. Morrem em circunstâncias estranhas. Eu estou com muita curiosidade em ver como é que isto resulta em livro. Porque eu já fiquei com a ideia que o livro ainda é um bocadinho mais macabro. Do que a adaptação americana. Porque existe uma adaptação japonesa para cinema. E são diferentes. Ah, e isto é o primeiro livro de uma trilogia. Existem mais dois. Portanto, eu se gostar vou procurar os outros. Um livro e filme que dispensam apresentações. O Exorcista. O Exorcista, o filme original, ok? Não é as outras coisas. Não é quer dizer que sejam más, mas comecem pelo início. Para o amor da santa. Livro. Espetacular. Espetacular. Eu adorei este livro. Se fui surpreendida pelo livro. De certa maneira, não. Porque é impossível andar na internet a ver coisas sobre o horror. E não saber quase tudo o que acontece no filme. Obviamente que também ver o filme e ler o livro com a idade que eu tenho. Com 28 ou 29 anos. É diferente de ler este livro com 13, 14, 15. Se eu com essa idade lia livros de terror. Não. E provavelmente também não via filmes de terror. É, aos 15 se calhar já começava a ver, mas não era muita coisa. Se eu acho isto absolutamente fantástico. É. Mas ajuda eu não acreditar em nada. Portanto, para mim isto é pura ficção. Se vocês acreditam, pode fazer-vos alguns maquiquinhos na cabeça. Ficam avisados. Mas que é um excelente livro e excelente filme. Este, eu ainda não vi nem o filme. Nem li o livro. Eu falei sobre ele o ano passado. Quando fiz um vídeo sobre crianças no horror. Em livros de horror, livros e filmes. O de Omen. Portanto, é mais um daqueles livros histórias. Em que uma criança é a encarnação do diabo. E este, acho que é mesmo isso. Existe um diplomata americano que, em Roma, troca... Portanto, a sua esposa estava grávida. A criança morre à nascença e ele troca a criança por outra. Só que a criança depois vai-se revelar que não é assim tão santinha quanto isso. E depois coisas muito estranhas vão acontecer. Crianças demoníacas. Mas, basicamente, é isso. Um clássico. Frankenstein, da Mary Shelley. Adaptação também. Existem várias. Vale a pena. É uma história muito interessante. Bem, fiquei sem bateria. E quando estava a falar sobre Frankenstein. Basicamente, deixem-se surpreender por esta história. Porque o monstro é uma personagem extremamente interessante e é um livro que nos faz questionar sobre quem é o verdadeiro monstro. O Dr. Frankenstein, o monstro que ele criou, faz-nos questionar coisas sobre a educação. Porque o facto de educar algo ou não faz com que, quando digo algo, estou a falar de alguém. Mas aqui era algo. Bem, mesmo quando estou a falar do livro, estou a questionar coisas. Vale a pena ler. Mas, obviamente, algumas das adaptações fogem bastante do livro. Mas eu acho que são interessantes de ler, não é mesmo? De ver, não é mesmo? Algo mais contemporâneo. O livro é The Woman in Black, da Susan Hill, a mulher de negro. É uma história de fantasmas. Existe um filme e uma sequel, uma continuação. Eu, pessoalmente, gostei mais do livro. Porque tem um tom diferente. Apesar de ver cenas mais assustadoras no filme. Muito boas, por acaso. Que eu gostei bastante. Portanto, a personagem principal deste livro é um advogado que está a tratar dos assuntos de uma personagem que morreu. E que tinha uma casa num sítio mega isolado que, quando a maré está alta, fica completamente isolado de tudo e de todos. E era uma casa senhorial, que tinha o seu próprio cemitério, e tem os seus próprios fantasmas. E, obviamente, que o fantasma em questão não quer que as coisas fiquem resolvidas porque ela ainda tem assuntos a tratar e não está satisfeita e revive uma série de acontecimentos continuamente. É muito, muito bom. Não vai agradar a todas as pessoas. Eu, neste momento, não me recordo porque há uma história que é redentora dessa personagem e há uma versão que é redentora da personagem, do fantasma e há outra que não. E agora estou na dúvida qual delas é que é qual. Por isso, recomendo o filme. Recomendo o livro. O Bebê de Rosemary, do Ira Levan É TÃO BOM Eu ainda não vi o filme mas o filme é icónico portanto é daqueles filmes que vale mesmo a pena ver não vejo a continuação O Son of Rosemary Aliás, eu disse que era o filho da Rosemary Não, o Bebê de Rosemary O Bebê de Rosemary, excelente O Filho da Rosemary Más reviews do filme e é um dos livros com piores reviews nas minhas estantes e eu posso fazer um filme um vídeo sobre isso brevemente mas sobre o Rosemary's Baby Imaginem-se um casal é mesmo, é novo que se muda para umas casas para uns apartamentos muito cobiçados a vida está-vos a correr mais ou menos ele é ator ela, não me recordo muito bem o que é que faz o que é que a Rosemary faz não sei está a fazer o ninho pronto, basicamente e tem vizinhos muito estranhos aliás, eu quando fiz a review deste filme deste livro eu disse para nunca que uma coisa que tinha aprendido com este livro é nunca confiar vizinhos velhos estão a ser muito simpáticos desconfiem desconfiem e depois ela fica grávida e coisas estranhas acontecem é mais uma daqueles livros e filmes com isso é spoiler crianças demoníacas se era spoiler já foi muito bom é um livro cheio de suspense e nós ficamos ali sempre à espera e com vontade de bater no Rosemary porque ela era muito naíve e caía em tudo aquilo que os vizinhos lhe armavam Dr. Jekyll and Mr. Hyde do Robert Louis Stevenson eu adoro esta duplicidade esta lá está questões morais bom, gosto muito gosto muito do livro gosto das questões éticas que aborda é um livro que também faz pensar eu não sei se eu acho que existe uma adaptação cinematográfica muito muito antiga em que a personagem do Mr. Hyde é super grotesca com o que é mesmo esse o objetivo mas ele aparece em vários em vários filmes vários referenciado até noutras noutras obras mas não há nada como ler o original e este o filme eu não quero recomendar porque não o vi e eu acho que é quase como se fosse uma paródia às questões que o livro queria levantar mas eu penso que não deixa de ser quer dizer o filme é mais para ser uma questão de entretenimento e também também não nos podemos esquecer que provavelmente o filme que eu estou a falar é uma adaptação dos anos 30 ou 40 portanto preto e branco muito sedatada mas enfim Dracula do Bram Stoker este eu ainda não li o livro mas adoro a adaptação dos anos 90 é absolutamente fenomenal com atores que eu gosto bastante especialmente o ator que faz Drácula e que agora me está a falhar ou não acho que é dos filmes com Drácula mais parecidos com o livro ou que tem uma inspiração assim mais fiel ao livro mas acho que também não é completamente fiel portanto falta-me ler o real deal ler o livro não deixa de ser uma história que continua a influenciar imensas imensas pessoas aliás do Vampires há muitas muitas histórias umas melhores que outras especialmente umas melhores que outras não vou nomear coisas não também não vou falar de coisas que não ligo e dizer que são más portanto não são bem a minha onda eu aliás de Vampires não gosto de qualquer coisa sou esquisitinha coitada coitada de mim gosto de Vampires Monstros gosto também gosto de Vampires Humanos mas não na onda da fantasia paranormal paranormal portanto excepto os livros de uma autora em que eles podem ser considerados vampiros que é os da Shirley another Shirley como é que ela chama? olha não me lembro de não dela deixo aqui escrito quem é que eu estou a tentar dizer o nome que agora não não me estou qualquer coisa Canyon porque as personagens de uma série dela podem ser considerados vampiros e aquilo é fantasia paranormal mas também pode ser considerado erótico olha sabe aqueles livros que é uma mistura de muita coisa e não é nada é isso são aqueles livros que as pessoas às vezes dizem que são guilty pleasure é um pleasure sim ler guilty nem por isso mas isso já lá está outras conversas é que eu começo a falar de livros e depois desperço-me Let the right one in do John qualquer coisa Linkvist vampiros mas vampiros a sério vampiros que se misturam com humanos mas o vampiro desta história é uma miúda está no corpo de uma criança e para além de estar no corpo de uma criança isso arrecada com algumas consequências porque ela não pode andar à noite sozinha porque senão vai causar vai causar perguntas passa-se nos dias de hoje o que torna a coisa um bocadinho mais arrepiante se é uma obra perfeita não mas fala de uma relação entre as duas crianças muito boa e todos os adultos que tentam de alguma maneira estar à volta desta personagem do vampiro e que as coisas não correm bem existem duas adaptações cinematográficas uma penso que seja sueca se não é sueca é de outro país nórdico e faço confusão com todos os países nórdicos é um problema que eu tenho existe também uma versão americana que acho que é um bocadinho mais light infelizmente eu sou aquela pessoa que gosta muito de livros que tenham adaptações mas depois sou uma preguiçosa para ver os filmes eu li o livro gostei imenso do livro o livro não é aquilo que eu o livro não era aquilo que eu estava à espera tem um ritmo um pouco lento portanto se são à espera de uma coisa que seja não não é mas vale a pena ler até a última página e eu penso que vale a pena também ver as adaptações cinematográficas eu ouvi excelentes coisas excelentes coisas sobre a versão nórdica do filme normalmente os americanos parte-se qualquer coisa quando são eles a fazer adaptações de coisas que já existem próximo livro Mais Crianças da Betsy de William March este livro foi escrito ainda eu não tenho certeza se foi nos anos 50 se já foi nos anos 60 eu disse que o livro ia cair e é sobre uma menina Rhoda que é a criança perfeita mas será que ela é mesmo a criança perfeita? Será que por trás daquela perfeição não existe um pequeno demónio diabinho mais diabinho não é um livro que explora o paranormal aviso já é mesmo o facto da criança ser puramente maquiavélica má que gosta de controlar os outros a história deliciosa de se ler eu adorei a história mesmo gostei imenso existe uma adaptação cinematográfica também da mesma época penso é a final dos anos 50 ou a início dos anos 60 portanto anos 50 daqui a 54 portanto o filme foi nomeado a 4 Oscars não sei se ganham algum provavelmente se já não ganham nenhum mas como podem perceber é uma história que marcou porque nos anos 50 e anteriormente não se falava em crianças que tivessem comportamentos psicóticos mas depois há livros que fazem as pessoas pensarem e este é um deles super recomendo este tenho a certeza absoluta que não há em português que é uma pena porque este livro é muito bom o livro mais gordo de todos com cenas bastante nojentas literalmente é terror gordo não é para qualquer pessoa eu vi primeiro o filme o filme foi eu não sei se foi completamente dirigido mas eu sei que o autor o Clive Barker esteve muito muito ligado à produção do filme o filme é um filme antigo é um filme dos anos 80 filme super adotado mas eu gostei bastante e depois quando estava a ler o livro estava a ver o filme portanto excelente adaptação agora vamos falar sobre a história falamos fala sobre dois irmãos um deles é o Frank e o Frank é daquelas pessoas que tu dás-lhe a mão e ele quer o resto do braço mas depois quando já tem o braço já não está satisfeito só que o braço quer o resto para aquelas pessoas que está sempre à procura de mais e então ele vai por um caminho que que fica com está sempre à procura de prazer cada vez mais negros e acaba por lhe cair nas mãos uma caixa que vai ser o fim dele não necessariamente o fim vai provocar muitas dores vai ser hum uns anos mais tarde o irmão dele muda-se para a casa que eu acho que era a casa de família ou qualquer coisa assim do género com a sua esposa a sua esposa era amante do Frank e depois ela vai descobrir o Frank lá na casa e e coisas estranhas acontecem eu não estou a vender muito bem este este livro e esta história porque isto é um pouco difícil de explicar porque isto está ligado com uma mitologia quase que o Clive Barker criou que está relacionada com uma espécie de inferno com cenobitas que são aquelas criaturas que têm pregos na cabeça e com quem procura os cenobitas ou quem acaba nas mãos dos cenobitas tem tortura eterna e é aí que acaba o Frank mas ele tenta fugir e depois mete à mistura a sua amante que é a esposa do irmão eu juro que não é tal a novela mas essa parte também é interessante assim mesmo é mesmo decadente o homem era decadente vivia na decadência tem um medo de morte dos cenobitas e eu gostei imenso desta história não é uma história que vai agradar qualquer pessoa não e se vocês já viram as adaptações porque depois este o primeiro filme e este livro depois tiveram vários filmes que foram inspirados e não sei o que esqueçam lá isso tudo porque o real deal é este livro e o primeiro filme em que realmente esteve a mão do Clive Barker o resto são adaptações mas já não é a mesma coisa Menção Honrosa número 1 são portanto livros que foram adaptados para séries televisão vou falar apenas de duas sendo que uma delas eu conheço eu a conheço bem a outra ainda está para ler portanto vamos começar para aquela que eu conheço bem que é The Strain escrito por Guilherme Del Toro e Chuck Hogan portanto o primeiro é The Strain o segundo The Night Eternal títulos com spoilers eu detesto e terceiro The Fall o que é que eu gostei bastante desta trilogia que me falta ler o último livro é a queda de humanidade basicamente os vampiros é como se fossem uma estirpe de parasitas são comparados a parasitas e eu gosto quando existe essa comparação os vampiros são feios muito feios há uma completa desfiguração dos humanos os humanos a raça humana é que quase que desaparece depois também existem algumas teorias da conspiração pois à medida que a série avança eu vi que tenho imensas marcações no segundo volume não sei o que é que elas referem mas assustei-me eu gostei imenso da D'Atenção a BD que estes livros têm são muito boas recomendo a série eu comecei a ver mas depois acabei por abandonar porque quis ler o original dos livros antes de voltar à série como ainda não terminei de ler não voltei à série mas eu acho que a série está mais ou menos fiel há pequenos detalhes que foram mudados but it's ok não há problema eu gosto há quem não goste eu acho que vale a pena ler esta história em qualquer um dos formatos ler ou ver ou seja série de televisão BD recomendo particularmente a BD e a trilogia original por último uma série que está a sair neste momento eu não sei se é em Portugal que já saiu toda mas acho que está a sair que é o terror do Dan Simmons este livro existe em português em dois volumes porque como podem ver ele também não é assim por aí este é um dos livros que vai estar na minha TBR para o ano sem dúvida alguma e não é porque eu quero ver a série apesar de ter excelentes atores não é bem a minha cena mas agora imaginem estamos no ano de 1845 numa expedição ao Ártico tecnologia zero tecnologia como as hoje obviamente e vocês ficam presos na neve no mar sem comunicação com o outro barco depois já têm comunicação com o outro barco mas ok eles vão ficar dois anos já percebi porque é que o livro é tão grande eles vão ficar dois anos presos no gelo dois anos imagina o que é que está uau e depois há qualquer coisa que terroriza a neve o gelo e vai terrorizar estes homens todos portanto o terror não é estar na neve não é estar preso num barco não é estar preso no gelo algo está lá fora pam 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 eu já li coisas do Dan Simmons noutra onda mais moderna mas este livro soa-me tão mas tão bem que vai mesmo para o topo das minhas superioridades do próximo ano que este ano já não dá já leram algum destes livros já viram algum destes filmes ou séries ficaram interessados em algum houve uns que realmente consegui falar mais do que outros porque lá está houve uns que já li há outros que eu sei quase tudo sobre os livros só me falta mesmo ler ou ver os filmes é um género que eu gosto particularmente e gosto quando existem livros que foram adaptados ao cinema e se transformaram em objetos de culto e apesar de muitos deles serem coisas antigas em que eu não fiz parte do fenómeno que os tornou obras de culto eu continuo a gostar de perceber porque é que as pessoas o tornaram que era uma obra de culto e uma parte deles até agora têm sobrevivido aos tempos falta-me um falta-me um como é que eu me estava a esquecer deste livro Psycho do Robert Blotch como é que eu me esqueci disto já estavam a sair do vídeo se calhar se calhar muita gente que já não o viu até ao fim too bad Robert Blotch Psycho eu li este livro este ano por isso é que ele não estava aqui nas estantes filme existem dois filmes existe uma adaptação do a mais conhecida do Hitchcock zing 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 qualquer coisa assim nos anos aquela cena fantástica na casa de banho que é talvez a melhor cena do livro ou uma das melhores cenas está ali no top no top entre essa e uma descoberta depois mais à frente que eu não vou falar sobre ela porque eu acho que é o ponto fulcral do livro existe também uma adaptação que é que tem a capa do livro que é com o Vince Vaughn Julianne Moore Viggo Mortensen que não sei de quem é que é porque agora não me está a aparecer aqui na contracapa qual é o ano mas é mais recente acho que não é tão boa como a do Hitchcock a do Hitchcock acho que é icónica um hotel um estalageiro vamos chamar-lhe assim e depois as pessoas começam a desaparecer especialmente a senhora que está na casa de bem mas não vos posso contar porque é daqueles livros que quanto menos saber é melhor porque o livro que me podem ver é muito pequenino muito bom muito bom e muito bom inspirado numa pessoa que assistiu num serial killer que assistiu nos Estados Unidos aliás não é o primeiro livro também um outro livro que eu poderia falar mas como eu não estou a considerar como não o considero de horror este também por acaso sim este é mais este está aqui no limbo este vou considerar horror os outros não vou considerar horror que é a série do Hannibal do Thomas Harris Hannibal Lecter foi também inspirado na mesma pessoa no mesmo serial killer que inspirou este livro ou este serial killer mas eu não vou falar do Hannibal se estiverem curiosidades sobre o que é que eu acho sobre o Hannibal deixo na descrição a minha opinião sobre a trilogia mais o quarto livro pode me dar assim se viram até aqui tiveram imensa paciência obrigado por assistirem digam-me nos comentários se já viram alguns destes filmes ou se conhecem os livros e penso que já te nie dito isto até ao próximo vídeo